Hoje celebra-se o Dia Mundial do Médico de Família. O médico tem o privilégio de o seguir em todas as fases e faixas etárias da sua vida. Mesmo neste ano tão difícil, continuamos presentes para vigiar quem de nós necessitou, incluindo a esmagadora maioria dos doentes com Covid. Somos o pilar do Sistema Nacional de Saúde e estamos aqui para o ajudar ao longo de todo o percurso, sem nunca deixar de ser o seu ou a sua médica de família. Legenda Adriana Zanotto